Quanto maior o privilégio, maior a responsabilidade. Amós capítulo 2, versículos 4 ao final. Comentário de Mário Persona. Existe uma outra coisa interessante nesta passagem, porque depois de tratar agora, ele tratou com todos esses povos, ele vai tratar com Judá, no versículo 4. Assim diz o Senhor, por três transgressões de Judá e por quatro não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras após as quais andaram seus pais. Por isso, porei fogo a Judá e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Judá era o povo, formado principalmente por Judá e Benjamim, que permaneceu em Jerusalém, que era o lugar que Deus colocou seu nome. E era o povo, vamos dizer assim, a parcela do povo, responsável por guardar a lei no sentido de cuidar dos oráculos de Deus. Então a responsabilidade de Judá era muito grande. E nós vemos que eles não fizeram isso, por isso que aqui a admoestação, a advertência contra eles, é de não guardar os estatutos, de rejeitarem a lei e não guardar os estatutos. Essa é a advertência para Judá. Agora, por que a advertência de Judá é diferente da advertência para Israel? No versículo 6, assim diz o Senhor, Por três transgressões de Israel, por quatro, não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro, o necessitado por um par de sapatos, suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, pervertem o caminho dos mansos, um homem e seu pai entram à mesma moça para profanarem o meu santo nome, se deitam junto a qualquer altar, sobre roupas empenhadas, na casa de seus deuses, bebem o vinho, dos que tinham multado. Aqui ele está falando de perversões. No primeiro caso, com Judá, a responsabilidade é por não guardarem a lei. No caso de Israel, já nem se fala em guardar a lei, porque eles já estavam além do não guardar a lei. Eles estavam nas perversões humanas agora. Eles estavam em um caminho totalmente perverso, um caminho totalmente corrompido, fazendo coisas abomináveis, que seriam abomináveis até os olhos daqueles que não tinham lei. Que é perverter o caminho dos mansos, um homem e seu pai entrarem a uma moça, a mesma moça, se deitarem nas casas dos deuses, beberem vinho daqueles que eles tinham multado. Então, tudo isso seria até como fala em 1 Coríntios capítulo 5, que ele ouviu dizer que havia coisas entre eles que nem entre os gentios se fazia. Então, isso aqui é um passo além da desobediência clara a Deus. É um mergulho na perversão, na perversidade. E aí entra a questão da responsabilidade. Tanto uma coisa como a outra tinham consequências. Tanto no caso daqueles que não estavam guardando a palavra do Senhor, a lei do Senhor, as Escrituras, existia consequência para eles, como existia consequência também para o fato de não estarem andando de uma maneira piedosa neste mundo. Ou seja, estarem fazendo coisas que até entre os gentios eram desaprovadas, não eram aceitas. E aí nós pensamos em nós, quando a responsabilidade que nós temos, não só de guardar a palavra do Senhor, porque quando nós abandonamos o Senhor e a Sua palavra, o passo seguinte é entrar na perversão. Esse é o passo seguinte. Podemos ser culpados de não guardar a palavra do Senhor, mas seríamos mais culpados ainda por acabar vivendo como vivem os gentios nas suas concupiscências. Foi o que estava acontecendo lá em 1 Coríntios 5 e, de uma certa forma, também em 1 Coríntios 11, quando é revelado que ali entre os coríntios havia muitos que estavam enfermos e muitos que já tinham morrido, que dormiam. E isso nos fala dessa responsabilidade que nós temos. Quanto maior a responsabilidade que nos é colocada em mãos, maiores as consequências quando nós não guardamos essa responsabilidade. E não importa a altura do conhecimento que a gente tenha, porque ele vai falar aqui, mais à frente, no versículo 9, ou seja, não importa o que eles tivessem conquistado, não obstante eu ter destruído a morreu diante deles, a altura do qual era como a altura dos cedros e cuja força era como a dos carvalhos, mas destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito. Quarenta anos vos guiei no deserto para que possuísseis a terra do amorreu. Dentre os vossos filhos levantei profetas e dentre os vossos jovens nazireus. Tudo isso Deus tinha dado. Quando Deus chama a nossa atenção, Ele sempre nos leva de volta para a cruz. Ele leva onde o machado caiu. Por que eles estavam nessa condição? Porque eles tinham se esquecido do que Deus tinha feito por eles. Da libertação que Deus tinha feito no Egito, dos inimigos altíssimos que Deus tinha destruído, altos como os cedros, que tinham força como a dos carvalhos, eles tinham esquecido disso. Eles não lembravam mais disso. Se eles eram um povo, não é porque eles tinham conquistado isso por si mesmos, é porque Deus havia escolhido eles e Deus tinha guardado e Deus tinha salvado. E se nós somos um povo, se nós somos hoje salvos por Cristo, é por mérito de Deus, não nosso. Agora, eles chegam ao cúmulo aqui da perversão, quando não obstante estarem apenas deixando, apenas entre aspas, deixando de guardar a lei do Senhor e apenas entre aspas, fazendo coisas pervertidas, eles chegam ao ponto, no versículo 12, vós, mas vós, aos nazireus, nazireus eram jovens que eram separados, santificados para Deus, não podiam tomar vinho, não podiam cortar o cabelo, era como sanção, era o nazireu sanção. O Senhor Jesus era espiritualmente o nazireu, não é? Mas aqui, aos nazireus, deste vinho a beber, ou seja, você fez tropeçar justamente aqueles que querem levar uma vida piedosa, você colocou tropeços diante deles, e aí, aos profetas ordenasses, dizendo, não profetizeis, ou seja, bateu o telefone na cara de Deus, porque os profetas eram o meio de comunicação que Deus tinha com o seu povo, e eles simplesmente bateram o telefone, porque eles não queriam mais escutar o que Deus tinha a dizer a eles. Então, esse é o fundo do poço a que chega esse povo de Israel, e é claro, eles iam sofrer por causa desses atos. Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net Aplausos Aplausos Obrigado.